Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Atenção você que está estudando para concurso. Estão abertas as inscrições para 311 vagas de nível médio e superior da Defensoria Pública da União. Os salários chegam a 3.500 reais. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de abril pelo site que aparece aí no seu vídeo. As provas serão aplicadas no dia 30 de maio. E quem também está com inscrições abertas é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. São oferecidas 200 vagas de nível superior para o cargo de analista de infraestrutura. A remuneração inicial é de 10 mil reais. Ficou interessado? Então acesse este site que aparece aí no seu vídeo. Mas atenção, as inscrições só vão até amanhã.